Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Louva de Pedreiro Ele está sendo bastante criticado nas redes sociais Logo após participar do prêmio Puskas E ele resolveu se pronunciar Eu vou mostrar pra vocês Mas esse meu de ao conteúdo eu gostaria de pedir pra você Que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like pra você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Como falei pra vocês no iniciozinho do vídeo Vamos falar de Louva de Pedreiro O que acontece rapaziada? Ele está sendo bastante criticado nas redes sociais Logo após participar do prêmio Puskas Como vocês sabem aí Bezema ganhou como o melhor jogador do mundo O que as pessoas estão criticando Louva de Pedreiro? Pelo simples fato de ele não saber falar inglês Parece até uma piada, mas não É verdade Acredito se fosse um digital influencer Que viesse lá dos Estados Unidos Viesse aqui pro Brasil e não soubesse falar português Os brasileiros estavam sim Todo mundo aplaudindo Eu não vejo a pessoa passar vergonha Pelo simples fato de não saber falar outra língua Tem pessoas que moram aqui no Brasil E nem sabem falar o português direito Estão criticando Louva de Pedreiro Por ele não saber falar inglês Eu acho que as pessoas que estão criticando Louva de Pedreiro Pode ser pelo simples fato dele ser nordestino Pode ser Porque muitas pessoas não gostam Não gostam de ver quando vê um nordestino sair Por exemplo, da roça Um cara que trabalhava Não tinha a hora certa pra trabalhar durante o dia Pode ser das 6 da manhã Às 5 da tarde No sol quente Que nem Louva de Pedreiro falou no seu pronunciamento E vencer hoje está entre Estar entre os maiores digitais influencers do mundo Participar de um prêmio Pusco Onde só vai pessoas super importantes Então assim, as pessoas Quando não acham nada pra criticar Pegam disso e começam a criticar Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento dele Vim falar agora que todo mundo está dizendo Que eu passei vergonha na entrevista Que eu não sei falar inglês Eu não sei falar inglês não mesmo, parceiro E você que sabe falar inglês Não desmereça de ninguém não Desfaça de ninguém Eu não tive oportunidade Muita gente teve oportunidade De estudar não, parceiro Ou eu trabalhava pra comer Ou eu estudava, parceiro Tá ligado? Agora não desmereça de ninguém não Agora muita gente Em mutelinha Trabalha igual eu trabalhei Meia hora Você que sabe falar inglês Trabalha meia hora No sol quente de 40 graus Vê se você sabe Tá ligado? E eu tenho fé em Deus Seja o que Deus quiser Eu nunca vou desistir do meu sonho, parceiro Pai, eu vou aprender a falar inglês ainda Se ligue Graças a Deus Nós somos brasileiros Os brasileiros nunca desistem nunca, pai Receba Igual os mutelinha Vão falar coisa? Obrigado É nóis Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Luva de Pedreiro Se pronunciando sobre essa situação E sobre as críticas E era aquilo que eu falei As pessoas É aquele ditado Quer ver feliz Só não quer ver melhor que elas Então assim Assim como foi Luva de Pedreiro Que saiu de base Digamos ali do zero E conseguir um espaço gigantesco Em todo Digamos que mundialmente Pode ser qualquer outra pessoa Se você, por exemplo Hoje está aí Daqui a pouco Se a história na mídia Fica famoso Logo no inicio As pessoas vão te apoiar E tudo mais Porém Quando chegar lá na frente Essas mesmas Que te aplaudiram Vai começar aí A te criticar Mas enfim, rapaziada O que vocês acharam Disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Bom, gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau.